Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fazer investimento ou empreender. Qual será que é a melhor opção? É você empreender? É você investir o seu dinheiro? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vou mostrar algumas comparações, falar um pouco a respeito, né? E aí, lógico, cada pessoa é uma, né? Cada pessoa é única, consequentemente, para algumas pessoas o investimento vai ser a melhor opção, para outras pessoas empreender vai ser a melhor opção, para várias pessoas também vai ser o quê? Uma parte empreender, outra parte investir e assim por diante. Então nós vamos mencionar sobre isso, beleza? Então peço para você a moedinha de troca, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela inscrição. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja sobre o vídeo, sobre investimentos, e escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então, essa questão, fazer investimentos ou empreender? Esse foi um vídeo sugerido pela Roberta. Se você quer também sugerir um vídeo igual a Roberta fez, escreva nos comentários. Vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo, vou informar, você sugeriu, em breve vai estar no canal, beleza? Então essa comparação, muita gente fica com essa certa dúvida, eu vou fazer investimento ou eu vou empreender? Primeira coisa é que você tem que definir o seguinte, vamos supor, qual é a sua ocupação hoje? Se a sua ocupação é hoje, vamos supor, Lucas, eu trabalho como CLT, então eu trabalho de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Ok, você quer empreender fora do horário do seu serviço? Se a resposta for sim, quero trabalhar, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta de noite, ou no final de semana, beleza? Eu trabalho, sei lá, vamos supor, CLT, de segunda a sábado de manhã, ok? De segunda a sábado de tarde, ok também. Às vezes eu faço domingo e ganho folga, tudo bem. Mas veja que se você tiver uma ocupação já, o tempo disponível para você empreender é diferente de uma pessoa que está sem uma ocupação, digamos, com horário fixo, né? Então se você está empreendendo, Lucas, eu tenho uma barraquinha de cachorro quente, então você está empreendendo, você vai trabalhar lá talvez o dia inteiro ou em determinados horários, você está empreendendo. Agora uma pessoa que trabalha das oito da manhã às seis da tarde, ela está cumprindo horários. Então ela não tem como empreender no meio desse horário porque ela está cumprindo o serviço dela atual, tá? Então ela tem que empreender fora. Primeira coisa é isso. Beleza, porque aí a pessoa que não tem nenhuma ocupação, lógico que para ela empreender vai ser muito mais interessante do que uma pessoa que já tem ocupação, tá? Então primeira coisa é isso, beleza. Segunda coisa, entra no que você vai empreender. Sim, se você vai empreender, por exemplo, apenas final de semana, você pode ver, por exemplo, um exemplo que eu sempre utilizo é brigadeiros. Então você vai empreender com brigadeiros, né? Um exemplo, pode ser qualquer coisa. Vamos supor, em brigadeiros. Então você vai lá comprar os ingredientes que precisa, vai produzir eles, vai embalar, fazer uma embalagem, enfim. Vai colocar num recipiente e vai sair vender. Certo? Então você gastou um X. Vamos supor, você começou ali com R$100, comprou os produtos, foi, vendeu, né? E desses R$100, vamos supor que você consiga fazer 100 brigadeiros. Lógico, lembrando, depende do tamanho, vai dar 100 brigadeiros. Alguns vai dar menos ou mais, depende do tamanho. Mas vamos supor que cada um tenha um custo de R$1,00 para 100 brigadeiros. Então, você teve um custo de R$1,00. Desse custo de R$1,00, foi 100 brigadeiros, excelente, e você vendeu a dois. Então você fez R$100,00. E aí você tem que parar o seguinte e pensar. Nesse meu empreendimento, que eu estou empreendendo com brigadeiros, eu fui vender 100. Em quanto tempo eu vendi? Ah, Lucas, eu levei 8 horas para vender. Se você levou 8 horas, quer dizer que você vendeu, pega 100, divide por 8, você vendeu 12 brigadeiros e meio por hora. Lógico, é uma conta matemática, né? Mas, se você vendeu 100 brigadeiros em 2 horas, você tem que parar e pensar o seguinte. Se em 100 brigadeiros eu vendi 2 horas, se eu pegar um dinheiro que eu iria investir e colocar no empreendimento para eu produzir o dobro ou triplo de brigadeiros para mim vender, de repente eu vou vender, se eu levei 100 brigadeiros e vender em 2 horas, talvez eu venda 200 brigadeiros em 4 horas. Talvez eu venda 300 brigadeiros em 6 horas. Você vai fazer muito mais dinheiro. Entendeu? Então, ali vale a pena você aportar um dinheiro dentro do empreendimento para que você consiga aumentar a produção, tenha mais produto para vender. Isso vale para qualquer ramo. Outra coisa, dependendo do ramo, às vezes você vai precisar ter capital de giro. Que, dependendo, lógico, de cada empreendimento, se você tiver um capital de giro maior, você consegue fazer o quê? Render mais o seu dinheiro. Vai render mais do que investimentos, por exemplo? Na maioria das vezes, sim. Você pega, por exemplo, vamos pôr um investimento de 10 mil reais para o nosso exemplo. Se você tiver um rendimento de 1%, dá 100 reais. Então, veja, 10 mil reais, investir, ok, 1% ao mês, dá 100 reais por mês. Mas, se eu pegar esses mesmos 10 mil reais e utilizar para mim empreender em algo que ele me pague mais que 100 reais por mês, ele já está sendo mais interessante. Só que, com isso, você tem que botar na ponta do lápis o seguinte. No que você está empreendendo? Você está perdendo valor naquilo que você te investiu? Por exemplo, comprou uma moto. A moto vai ter os custos da moto, ela vai se desvalorizar. Então, tem que botar na balança quais custos que você está tendo com aquilo. Se é algo que você colocou como capital de giro, tudo bem. Então, beleza, 100 reais. Você conseguiu gerar o seu empreendimento mais do que o retorno do 100? Se a resposta for sim, vale mais a pena você investir no seu próprio negócio. Se você já vinha com ele. Agora, Lucas, eu vou começar a empreender agora para gerar essa renda extra dos brigadeiros, por exemplo. Então, você vai precisar de 100, 200, 300 reais para fazer. E aí, conforme você vai vendendo, vai gerando mais dinheiro, você pode utilizar daquele próprio dinheiro. E aí, o restante, você pode investir. Então, tudo vai depender da sua ocupação, do que você vai empreender, do valor que você precisa para empreender. E daí, você tem que colocar também na ponta do lápis o seguinte. 10 mil reais, rendeu 100. Ok. Quanto tempo você gastou com esse empreendimento? Ah, Lucas, eu fiquei 6 horas trabalhando. Ok? Coloque essas 6 horas junto na conta. Porque se você não estivesse empreendendo, você estaria descansando, estaria visitando um parente, estaria com a sua família. Então, você está colocando 6 horas junto. Então, nós temos a conta. 100 reais. Vamos supor que para cada hora que você trabalhe, em média, você ganha 25 reais. Então, 25 vezes 6, 150 mais 100, eu tenho 250. Certo? Ok. Ah, eu envolvi também, sei lá, um primo meu. E aí, eu vou ter que dividir os lucros com ele. Então, você vai somando, vai somando e vai olhando para ver se realmente vai valer a pena ou não. Mas assim, para resumir, para não ficar tão longo o vídeo, o que é? Em determinados momentos, vai valer a pena sim você empreender. Mas, dependendo do volume de dinheiro que você tiver, o seu empreendimento está gerando muito dinheiro, está com o caixa super bom, está sobrando dinheiro. Esse é sobrando dinheiro, invista. Você começou, puxou um valor para empreender, mas depois o próprio negócio está se autopagando. O restante vai investir. Então, tudo você vai equilibrando. Lucas, eu não tenho tempo disponível para empreender. Invista. Lucas, eu vou separar 500 reais para empreender, os outros 9.500 eu vou investir. Tudo bem, está certo também. Entendeu? O empreender vai te dar um retorno maior? Vai. Mas ele vai ocupar tempo seu. Você vai ter que fazer uma determinada atividade. Você vai produzir algo, vai revender algo. Então, vai depender um pouco mais do seu esforço. E aí, você bota na balança se para você isso é vantajoso ou não é. Para muitas pessoas, fazer 200, 300 reais extra no final de semana não vale a pena. E ela não vai fazer. Agora, para várias pessoas vai valer a pena. E para ela, ela vai ir lá e faz. Então, tudo coloca na balança. Para cada pessoa é uma. Para cada pessoa vai ter pessoas que valem a pena e pessoas que não valem a pena. E quem define isso é você. Beleza? Então, lembrando que aqui embaixo eu tenho um curso tudo sobre investimentos que eu ensino. Sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis, mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra, além de ganhar dinheiro com milhas aéreas. Se faz sentido para você, clica ali para saber mais. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, também ative o sininho para que você seja notificado quando sair de vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. Qualquer dúvida que você tiver, escreva nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.